Fala, galerinha do nosso canal. O que a gente vai falar hoje com o Juninho? É a série de três vídeos, galerinha, sobre dinossauros aqui que a gente vai estar falando. Esse aqui é o pterodátilos que a gente vai estar falando agora. Olha que bonitinho, hein? Olha que bebezinho. Olha que bebezinho. Olha que bebezinho. O bebezinho é que bebezinho. Olha o bebezinho dele. Olha que ele fez com a boca dele aqui, Juninho. A boca dele não tá querendo fechar, não? Não, não é que corre, ele já vai se fechar. Ah, tá. Olha que bebezinho. Bodezinho. Que legal, hein? Nossa, que legal. O galerinha tá acabando a bateria. Tá acabando a bateria? Por isso que ele tá falando rouco assim, Juninho? Vou tá explicando o seu pterodátilo, o seu pterodátilo, o seu pterodátilo, o seu pterodátilo. Vamos lá? Sim. Se eu não conheço, eu posso fazer com o quê? Eu posso fazer com o seu pterodátilo. Ah, e agora qual que é, Juninho? A gente vai falar sobre os pterodátilos. Ah, entendi. Você de novo. Não me chamou, não, Juninho? Pode usar. Ô, Juninho, e aqueles outros dinossauros ali? Pra que aqueles dinossauros ali? Tá fazendo ali? Paçoquinha, aquele ali, meu filho, aquele ali é pra fazer a produção do cenário, né? E eu paguei o pterodátilo, e eu paguei o pterodátilo. Mas eu acho que tá meio balançado aquele ali no canal. Tá que eu vou contar a história dele. Ah, tá. Entendi. Entendi. Ô, Juninho, então vamos lá rapidinho aí, que daqui a pouco você tem que comer aí, comer uma comida aí. Eu comei a minha ração e você tem que ir pra escola. E eu tenho que ir pro carníolo lá pra fazer destramento, ué. Sabe que eu vou pro carníolo lá, eu fico lá pra fazer o destramento. Você sabia? É, meu filho, você não vai pra escola? Eu vou também fazer destramento, ué. É, ué, pra aprender a pegar a bolinha e falar, sit. Aí eu vou, rola. Aí eu, uou, 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 faço assim, você entendeu? E pô? Uou, 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 uou. Eu não entendi. Você entendeu, né? Você não tá aprendendo na escola? Eu tô aprendendo na fazenda. Eu vou gravar porque você não gava. Oi? Eu vou gravar o quê? Vou ter que fazer a igreja. Ah, então. É boa ideia. Eu vou fazer isso aí, então. Bom, vamos continuar, Juninho. Vamos lá? Vamos lá, galerinha. Vamos lá, olha que passou aqui. Silêncio aí no estúdio aí. Oh, meu filho, eu tô. Olha aqui, ó. Vou falar sobre o Hiterodátilos. 60 milhões de anos atrás É muito tempo, né? Ó Pertecendo à família dos pterossalvos Na verdade, não eram dinossauros Mas répteis e voadores Uau! Então o que eu ia dizer, Juninho? Que esse bicho aqui não é um dinossauro Um réptil? Um voador? Todos os dinossauros são répteis Ah, então esse aqui não é possível Ah, que legal Todos eles? Que isso, Juninho? Você sabe que é um dinossauro, hein? Ó Seu nome Que eram sustentadas Por apenas um dedo Um dedo anular Uau! É mesmo aqui, Juninho, ó O dedo aqui, ó Ele sustenta a asa, gente É mesmo, galerinha Aqui, ó É o dedo anular dele aqui, ó Olha lá, ele pega Dá a mão dele, com o dedo anular E faz a extensão da asa Ele que sustenta a asa Olha que legal, Juninho Ele só tinha uma pele Ele não tinha a pele E tinha um pelo Parecido assim com o corpo de mocebo Você sabia disso? Sim, sabia Ah, ele não tinha a pele não Ele tinha um pelo E alguns pelinhos assim Que parecia com o mocebo E eles viviam Em várias partes do mundo Inclusive no Brasil Hã? No Brasil, Juninho? Você sabia disso? Existiu, né? No Brasil E era dividido em diversas espécies Então Várias espécies de Ah, aqui é, Juninho Os mais maçalos O que é isso? Os mais maçalos O que é isso? O ganho tem um desses Pescoços unidos Ah, pescoços unidos? É, porque Olha aqui, Juninho Os mais maçalos, ganho Olha aqui, Juninho Os pterodáticos comendo o pesco Que você falou Olha, ele habitava sempre Em regiões próximas De lagos, mares E se alimentava de peixes E eles estão roubando Eles estão roubando Olha lá Eles se alimentavam De peixes Insetos pequenos E vieram quebrados E julgam-se Que eles cuidavam Dos filhotes como ninhos Como faziam as aves atualmente Você entendeu, Juninho? Sim Eles acham Que as pessoas estão julgando Que ele Ele era como uma ave mesmo Ele fazia ninhos Porque eles Eles voavam Em longas distâncias Olha aqui As espécies dele Olha aqui Olha só Aqui, o cumbum Ah, é mesmo Aqui, o cumbum Ganho Cumbum aqui Ah, que são as espécies Ganho o cumbum Aqui, olha o cumbum O cumbum O cumbum Espera, deixa eu ver aqui O cumbum Ele tem uma crista É o cumbum É o cumbum E esse de cima aqui Esse aqui é o Pecaquó Esse aqui parece um pato Não, esse aqui de baixo Não, esse aqui parece um pato Ô, Juninho Vamos finalizar agora Quem gostou desse vídeo Eu sou o canal Jesus, mas ele vai ser sacado Tchau, galerinha Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É vocês que gostaram de mim Tá bem que os dinossauros Não me atacou desta vez, hein Porque agora Ai, quem é? Eu não socorro Socorro Onde vai? Para do isso Vamos, vai Ai, ai, ai Tchau, galerinha Tchau Inscreva no nosso canal, hein Tchau, tchau Tchau Tchau